Bom dia, crianças! Estamos nós mais uma vez aqui para a nossa educação física. E a Raquel com os beijinhos e o Melco com o legal. Vamos começar então. Olha, para a nossa atividade de hoje vai ser muito divertido o nosso dia, tá bom? Chama todo mundo para brincar e a nossa atividade hoje se chama construção de castelos. Nós vamos precisar de copos descartáveis e uma bolinha que você tem em casa. Eu não tenho bolinha pequena em casa, então eu estou utilizando bolinha de papel, tá bom? Cada criança, no caso aqui é o Melco e a Raquel, eles têm dez copos disponíveis para eles e uma bolinha, beleza? Mas antes da nossa atividade do dia, nós vamos fazer aquele aquecimento, né? Para a gente tirar a preguiça, certo? Alongar tudo, beleza? Até tudo. Vamos lá então? Vem com a gente. 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 E mão no chão. Já, a sua mão no pé. A sua fio. Juntos pés. Mão no pé. Leva o gol. Pronto, estamos aquecidos. Pronto, estamos aquecidos para a nossa brincadeira do dia de hoje, que é muito legal. Requer concentração, tá? Então, você se concentre. E, olha aqui, aqui nós vamos trabalhar em equipe, tá bom, gente? Então, quando o Melk ou a Raquel terminar o seu castelo e o outro não tiver terminado ainda, ele vai lá e ajuda, porque o trabalho é em equipe, certo? Vamos lá, então? Então, nós vamos começar. O Melk e a Raquel vão sentar lá do outro lado. Isso. Pronto. O Melk e a Raquel já estão preparados ali com os seus copos e a sua bolinha, tá? E nós vamos começar, olha aqui, com essa construção do castelo. A princesa, ela quer esse castelo. Melk e Raquel. As crianças estão conseguindo ver em casa também. São dois embaixo, viradinho. Olha só, presta atenção, Raquel. Ajuda, Raquel, ajuda. Já tem os dois aí, ó. Coloca a bolinha agora, Raquel. Muito bem! Trabalho em equipe. Vamos para o outro. Desfaz tudo. Isso. Agora, a princesa, ela quer um castelo. Não vai precisar da bolinha agora, tá bom? Deixa a bolinha aí no canto. A princesa quer um castelo assim. Olha que castelo lindo que ela quer, gente. É uma pirâmide. Deixa eu botar aqui mais assim, né? Para vocês conseguirem ver o meu que a Raquel fazendo. São quatro copos embaixo, né? Vai contando aí. Três copinhos em cima. Olha como é que o Melk está fazendo. Olha como é que o Melk está fazendo. Isso. Dois mais em cima. E para finalizar, um. Aqui o Melk utilizou os dez copos que nós temos. Ajuda ela, Melk. Ajuda a Raquel. Viradinho, Raquel. Todos os copos são viradinhos, ó. Agora coloca os dois em cima, filha. Viradinho. Isso. E o último, Raquel, para finalizar. Que castelo lindo! Muito bem! Desfaz com todos os copos. E agora, a princesa, ela quer um castelo que também não vai precisar das bolinhas por enquanto, tá? Ela quer um castelo assim, ó, crianças. São três copos embaixo. Dois copos em cima. Dois mais em cima. Um virado para baixo. Não, para baixo. Olha só, presta atenção no desenho. E um virado para cima. A Raquel está fazendo muito bem, Raquel. Espera, Melk. Deixa ela fazer. Vai, Raquel. Um para baixo. Muito bem, Raquel. E o outro para cima. Muito bem, crianças. Muito bem. O último, o último castelo que a princesa quer que a gente construa hoje é esse aqui. Olha só. Vai precisar da bolinha, tá bom? São dois copinhos embaixo, virados para baixo. Outro copinho em cima, virado para baixo também. Um copinho virado para cima. Outro copinho virado para baixo. E a bolinha lá em cima. Olha, Melk já conseguiu. Segura. Falta só a bolinha da Raquel. Vamos lá ver se... Saiu! Vai de novo, vai de novo, bem rapidão. Ajuda, Melk. Raquel, para finalizar. E a bolinha que está bem aqui? Vamos lá. Muito bem, crianças. Essa brincadeira é muito divertida. Você pode fazer com a mamãe, com o papai, com os irmãos. Chama todo mundo, tá bom? Para brincar. Certo? De construção de castelo. Certo, crianças? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!